De amigos que a possuía, já só me restam saudades, e quem não apreço esquece, acabam as amizades. Esses grandes companheiros, amigos de longa data, mas onde a vida é ingrata, os grupos são os primeiros. Mas os amigos verdadeiros falavam do que fazia, mas só havia alguém que dizia, ele foi bom, mas já não presta, e é tudo quanto me resta de amigos que a possuía. É vulgar ouvir-se dizer, o tempo dele passou, fez falta, enquanto postou o que é que ele hoje pode fazer. E nós aqui temos que ter pessoas de outras idades, não são boas, nem máis vontades, mas temos que manter a linha, e dos grandes amigos que eu tinha, já só me restam saudades. Ficam a recordações, que lembram-me dia a dia, tudo passa a esquecer, ficam a recordações, que lembram-me longe a longe do que foi ganho ou perdido. Por não ser o que tenho sido, é que isto tudo acontece, mas quando a idade cresce, tudo se torna diferente, e quem deixa-te estar presente, não apreço esquece. Mas ainda acredito em alguém, que sempre me acompanhou, porque eu era o mesmo que sou, quando tudo estava bem. Mas os amigos a sempre sem, têm dificuldades, discutem-se qualidades, todos querem ter razão, e mudam da opinião, acabam as amizades. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.